Oi pessoal, então quero trabalhar com vocês um pouco de conceitos de termodinâmica, conceitos importantes para a gente trabalhar e desenvolver a termodinâmica e já faz um tempo que a gente tocou nesses assuntos aqui, então vamos dar uma breve recapitulada em conceitos ligados a energia e antropia, certo? Então somente o básico mesmo. Primeiro, quando a gente fala em energia, o que isso deveria ser entendido? O que a gente tem que entender quando falamos nessa grandeza energia? Bom, a gente já meio que tem uma ideia, você usa a energia, a energia é uma grandeza física que você imagina, que é o que você usa para mover coisas ou para produzir calor, por exemplo, por atrito, você demanda energia, você tem uma demanda de energia para produzir calor, enfim. E quando você realiza um processo, por exemplo, leva um objeto de um lugar mais baixo para um lugar mais alto ou empurra um objeto pesado ou atrita as mãos de modo a esquentá-las. Então o que está acontecendo em todos eles? Está acontecendo que a energia, ela está mudando de lugar. A energia existia antes em algum lugar e a gente transfere essa energia para outro lugar. E o que acontece é que essa transferência sempre vai ter alguma coisa, algum portador de energia envolvido, certo? Então a energia ela não é algo que existe de forma autônoma, ela precisa ser transportada por alguém, por alguma outra coisa. Então um outro aspecto é que sempre vai ter uma força motriz que vai decidir o sentido do fluxo de energia também, certo? Bom, então vamos deixar a força motriz para mais tarde. Vamos começar com o portador de energia. A gente imagina que o portador de energia é alguma coisa que se desloca de um lugar ao outro e carrega junto com ele a energia. Por exemplo, pensa num carro, tem o tanque de gasolina e você tem também o motor. Como é que o motor recebe energia para, enfim, para realizar o movimento dele e fazer as coisas que o motor do carro faz? Bom, é a partir da gasolina, de uma maneira bem simplificada, a gasolina é que traz energia para o motor. Essa gasolina se transforma, é queimada e sai como gases ou gases ou outras substâncias, no caso, no escapamento. Esses gases têm menor energia do que a gasolina, certo? Então, aqui a energia, ela foi transportada pela gasolina. Outro exemplo é a carga elétrica ou a eletricidade que transfere energia entre a usina e uma lâmpada acesa na tua casa, por exemplo. Então, desde a usina até a lâmpada na tua casa, essa energia veio, mas ela precisava ser transportada por alguém. Ela foi transportada pela corrente elétrica, isto é, pela carga elétrica em movimento, certo? Então, vulga eletricidade. Um detalhe interessante é que, diferente da gasolina, no caso do carro, aqui é uma via de mão dupla. A carga elétrica tem que circular, por isso que a gente chama que é um circuito elétrico. Então, ela traz, a carga elétrica vem repleta de energia, descarrega essa energia para a lâmpada e retorna para a usina, vamos dizer assim, esvaziada de energia, que nem um comboio de trem, que o trem pode vir pode vir cheio, pode vir lotado num horário e voltar vazio no sentido contrário. Então, as viagens que um trem faz numa linha, num circuito, podem ser cheias no sentido e vazias no sentido contrário. algo parecido está acontecendo aqui. Então, devemos pensar dessa maneira. Energia da usina é entregue para a lâmpada, graças a um portador. Bom, a questão da força motriz, o que que vem a ser a força motriz para aquela energia, para aquele portador de energia? é o que vai decidir qual é o sentido do fluxo, certo? Aqui no exemplo que a gente acabou de ver, a usina mandava energia para a lâmpada, mas a lâmpada não manda energia para a usina. Então, tem alguma coisa que está decidindo o sentido desse fluxo. E essa força motriz também, ela determina quanta energia é passada pelo portador, certo? por unidade do portador de energia. Você pode imaginar aqui, dois pneus, em que a gente conecta eles com uma mangueira. Então, o que que acontece? O que que acontece com o primeiro pneu em relação ao segundo? Vai ter um fluxo de ar, sim ou não? Bom, se a pressão dentro dos dois pneus for exatamente a mesma, não vai ter, não vai ter movimentação. Mas digamos que existe um fluxo, uma corrente de ar nesse sentido aqui, do pequeno para o grande, certo? Apesar do pequeno ter menos ar, nada impede de ele ter uma pressão maior. Então, digamos que aqui eu tenho uma pressão de 5 bar e esse outro tem uma pressão de 2 bar. Então, o que que vai acontecer? Vai fluir gás, vai fluir ar entre eles até as pressões se igualarem, certo? Então, o que que é a força motriz nesse caso? A força motriz é a diferença de pressão, que é de 3 bar. 3 bar. Então, a tua força motriz é uma diferença de pressão igual a 3 bar e isso também é uma medida de quanta energia essa corrente de ar está transportando. Então, o ar está fluindo e está transportando energia junto, certo? Você poderia utilizar essa corrente de ar para realizar algum tipo de trabalho, eventualmente. aqui, né? Vamos dizer que o ar do pneu foi conectado com uma mangueira até um balão, um balão que está vazio inicialmente, certo? Então, a pressão aqui dentro, no início, ela é a pressão do ambiente. Vamos dizer que é 1 bar. Aproximadamente mesmo que 1 atm. E aqui nós temos uma pressão nesse pneu, vamos dizer, de 5 bar. Então, nós temos de novo, né? Uma diferença de pressão e é o que a gente chama, né? É uma sobrepressão, que no caso foi de 4 bar. Então, percebe que aqui nós temos uma diferença de pressão maior do que no exemplo de antes, correto? Isso quer dizer que vai inflar, provavelmente vai passar o ar mais rápido e esse ar, quando ele passar, ele poderia ser usado, né? Como uma fonte de energia e uma maior. Ele poderia entregar mais energia, porque justamente tem uma diferença de pressão. pressão maior. Ele vai provavelmente passar mais rápido, vai inflar mais rápido esse balão do que este aqui, exemplo anterior, do que o ar passava aqui, certo? Então tá. Bom, esse é o grande segredo para compreender, né? As transferências de energia e a realização de vários processos. a gente sempre vai ter, né? A energia passando de um dispositivo, de um sistema para o próximo, certo? E ela sempre vai ter algum portador envolvido. Aqui, desde a geração, né? Desde uma hidrelétrica, por exemplo, em que a água sob pressão passa por uma turbina, então a água em alta pressão entra, sai com pressão mais baixa, passa pela turbina, a energia que está sendo recebida pela turbina, a turbina passa adiante para outro dispositivo, que é o gerador. O gerador, ele está acoplado à turbina por um eixo, então é o momento angular, né? A grandeza que é transferida entre eles através de um eixo girante. Esse gerador, ele vai, então, colocar uma corrente elétrica em movimento, certo? A carga elétrica dos fios elétricos, ela vai começar a se mover. E aí, com isso, vai transferir energia para o próximo dispositivo, que é a lâmpada, na tua casa, por exemplo, certo? Então, a energia está sendo recebida pela lâmpada, pela corrente elétrica, mas a lâmpada não fica com essa energia, ela entrega essa energia para os arredores, né? Por meio da luz, certo? Então, a lâmpada produz luz e essa luz leva, ela contém alguma energia também. Então, a gente, né, é bem importante entender que não existem realmente formas de energia. O conceito que, às vezes, a linguagem das pessoas fala em formas de energia, esse é um conceito muito limitado e, geralmente, dá problema. É melhor pensar energia e transportadores ou portadores de energia, certo? Bora fazer um pequeno exemplo. Vamos dizer que aqui eu tenho uma turbina da água, um elemento lá do desenho anterior, né? A água entra sob pressão e sai com uma pressão ambiente, certo? Então, a gente diz, né, que a água está entrando com uma sobrepressão de 5 bar. Então, quer dizer que a água que está entrando, ela está com 5 bar a mais de pressão do que a água que sai, que vai para os arredores. Por exemplo, ela poderia entrar com 6 bar e sair com 1 bar, que é a pressão ambiente. E a vazão de água é de 100 litros por segundo, certo? E com esses dois dados aqui, eu vou pedir qual é a energia transferida à turbina por cada litro da água que chega e qual é a corrente de energia transferida pela água, certo? Dado, 1 bar é o mesmo que 100 joules por litro. Então, vamos lá. Nós temos aqui a pressão, né, uma diferença de pressão entre o que entra e o que sai, certo? E essa diferença de pressão, que é também chamada de sobrepressão, ela é de 5 bar. O que significa 5 bar? Bom, o bar é a mesma coisa que 100 joules por litro. Então, você está falando de 500 joules por litro. Então, essa sobrepressão, ela diz, né, ela diz quanta energia passa por litro. Então, você concorda comigo que o portador, que é a água, se mede com unidades de volume, litros, e a energia transportada, né, está na razão de 500 joules a cada litro, certo? Então, a nossa, a conclusão, né, que a diferença de pressão, de pressão, também chamada sobrepressão, ela cumpre a função, né, ela cumpre a função de quê? Ela é a força motriz, né? Ela é a força motriz do processo. E o valor numérico dela, ela nos diz que passam 500 joules a cada litro. de acordo? Então, tá. Então, nós temos aí a primeira parte resolvida. Segunda parte. Corrente de energia transferida pela água. Bom, gente, aí é tranquilo, né? corrente de energia ou potência seria o quê? A energia por unidade de tempo. Certo? Então, a gente pode simplesmente, né, lembrar que aquela diferença de pressão que a gente calculou ali em cima, ela era o quê? Era a energia por volume, certo? Enquanto que a vazão que é a corrente de água a vazão que é a corrente de água é o volume de água dividido pelo tempo. Você concorda comigo? Então, acho que meio que fica óbvio que a corrente de energia vai ser dada pela diferença de pressão ou a sobrepressão vezes a corrente de água ou a vazão. Nesse caso, né, então você vai ver que a corrente de energia vai ser de 500 primeiramente 500 joules por litro vezes quanto? 100 litros por segundo. Você vai cancelar a unidade litro com litro. Resultado? corrente de energia é igual 50 mil joules por segundo ou em outras palavras é 50 kilojoules por segundo. Tem outra unidade para isso que é joule por segundo mesmo que watt. Então, você pode dizer que é 50 kilowatts. Então, está aí a tua corrente de energia ou potência. Certo? Então, a potência daquela corrente de água entregando energia para a turbina foi de 50 mil joules por segundo ou 50 kilowatts. Tranquilo? Bom, quero prosseguir para o assunto da entropia. Então, para a gente compreender entropia acho que uma boa maneira de começar é percebendo qual é que é o principal efeito da entropia nos corpos. Quando você compara um corpo mais quente com um corpo igual a ele só que frio a diferença é entropia. Certo? Então, aqui eu tenho água certo? Um copo de água água a 70 graus celsius e a água a 10 graus celsius uma água fria uma água morna para quente e uma água mais fria. Então, o que que acontece aqui? a água quente ela tem mais entropia enquanto que a água fria tem menos entropia. Certo? a gente simboliza a entropia pela letra S e a unidade usual a unidade no sistema internacional é Joule vezes Kelvin na menos um certo? Que eu vou utilizar de preferência o sinônimo que é o Carnot símbolo CT em homenagem a Sadi Carnot que fez importantes estudos nessa área. Bom então tá no caso se se você tivesse aqui um copo digamos esse copo tem 100ml de água esse aqui também qual é o conteúdo de entropia de cada um? Bom esse mais quente tem uma entropia de 450 Carnots certo? Então valores aproximados né isso aqui aproximadamente 100ml vai dar 450 Carnots nesse copo aqui quanto que no segundo a entropia é de apenas 370 Carnots certo? se você perceber é uma diferença considerável entre eles e enfim quanto mais você aquece significa que mais entropia tem dentro do teu sistema pergunta pergunta eu coloco dois corpos em contato eles tem a mesma temperatura ou lado a lado não precisa estar em contato dois corpos tem a mesma temperatura eles tem a mesma entropia sim ou não? então aqui eu tenho água a 20 graus celsius e aqui um copo com menos água a 20 graus celsius digamos que aqui eu tenho um copo com 300 ml e aqui apenas 200 ml eles tem a mesma entropia? o que que tu acha? pois é eles tem entropias diferentes tá? porque a entropia é uma grandeza que a gente chama extensiva quanto mais água no copo maior também o conteúdo de entropia que está presente ali assim como é maior a massa maior o volume maior várias grandezas certo? então este de 300 ml estando a 20 graus celsius ele teria da ordem de 1200 carnots certo? então essa é a entropia dele vocês tem um palpite de quanto que tem aqui no segundo copo? pois é percebe que o segundo copo tem um volume que é dois terços né do primeiro ou seja um terço 100 ml está faltando você pode calcular dois terços daquele valor e você vai ver seria 800 carnots certo? por que? porque cada 100 ml se você calcular aqui 300 ml cada 100 ml corresponde a uma terça parte de 1200 que é 400 tá? então 100 ml de água temperatura ambiente dá cerca de 400 carnots então subtrai isso e tu tem aqui 800 no segundo copo tranquilo? então tá exercício eu vou te pedir qual é a entropia das porções de água no final eu começo aqui com um copo um líquido e eu te digo que aqui eu tenho mil carnots tá? então essa é a entropia do copo A no início o copo A é vertido sobre o copo B de modo que fica meio a meio o volume qual é a entropia em cada copo? barbada né a entropia no copo A é igual a metade 500 carnots e essa coincidentemente também é a entropia no copo B porque foi dividido em partes iguais tranquilo? então tá a gente diz que a entropia é uma grandeza o que? extensiva extensiva tranquilo? a temperatura digamos que tá a temperatura ambiente 20 graus celsius a temperatura é dividida a metade? não a temperatura não é dividida porque a temperatura é uma grandeza intensiva então não tem essa de dividir em porções pergunta o que acontece quando você retira a entropia de um corpo? o que tu acha que acontece? bom eu acho que a gente já aprendeu o suficiente para deduzir que a temperatura do corpo vai fazer o que? a temperatura do corpo diminui correto? porque se quanto mais entropia maior mais quente maior a temperatura é claro que quanto menos entropia menor a temperatura que ele vai assumir então tá aí e o que acontece se você retirar toda a entropia de um corpo? o que vai acontecer? tu acha? olha percebe aqui talvez tu possa identificar isso lendo o diagrama esse diagrama nos dá a temperatura em função da entropia de um pedaço de cobre de 100 gramas então você tem um pedaço de cobre certo? um pedaço de cobre tem 100 gramas de cobre e você pode adicionar ou retirar a entropia e aí vê que temperatura que ele tem se você retirar toda a entropia você vai chegar aqui e a temperatura absoluta se torna zero então resposta ao retirar toda a entropia a temperatura vai ao zero absoluto certo? então importante seria por isso que a gente pode pensar que existe uma temperatura mínima a mais baixa temperatura seria o zero absoluto é lá nessa temperatura essa temperatura que tu encontra quando você retira toda a entropia do corpo continuando a gente já sabe mais ou menos o básico sobre entropia pelo menos como a gente pode perceber ela no nosso cotidiano e a gente também pode discutir agora como é que ela flui a entropia pode passar de um lugar para outro e inclusive ela pode passar espontaneamente certo? sobre dadas condições então o que que leva a entropia de um lugar a outro de um corpo a outro qual é a força motriz para o fluxo de entropia se lembram que entre dois pneus o ar podia fluir pela mangueira graças a uma diferença de pressão no caso da entropia o que que põe ela em movimento? imagina aqui esses dois beckeres certo? o primeiro becker e o segundo becker eu coloco eles lado a lado posso até encostar um no outro vai passar a entropia de um para o outro? não eles estão a 20 graus celsius certo? eles estão equilibrados em relação à temperatura se um deles passasse a entropia para o seu vizinho esse que perdeu a entropia ia ficar abaixo de 20 graus celsius enquanto que o outro que ganhou ia ficar acima isso seria um desequilíbrio nas temperaturas certo? então não não vai fluir a tendência é que permaneça equilibrado em temperatura segunda situação você tem aqui A e B Sistema A e B A é um líquido que está dentro do becker menor e ele está a 60 graus celsius certo? enquanto que B B é este outro que está no becker bem maior e ele está a 15 graus celsius quem passa entropia para quem? obviamente o corpo mais quente vai começar a esfriar pelo contato com o corpo frio correto? então a interpretação disso é que a entropia está fluindo do corpo A para o corpo B certo? então a sua a tua entropia vai saindo de A e com isso a temperatura de A vai baixar a entropia chega em B e com isso a temperatura de B começa a subir lá pelas tantas vão equilibrar as duas temperaturas e daí cessa a corrente de entropia então o conceito que a gente tem é que a entropia flui espontaneamente da onde? do corpo de temperatura alta para o outro com a temperatura mais baixa correto? então é isso a diferença de temperatura ou delta T pode ser pensada como uma força motriz para a entropia quando as duas temperaturas são iguais ou seja não há diferença entre elas você tem um equilíbrio térmico quando a diferença entre as duas temperaturas é maior que zero então você tem uma corrente de entropia um fluxo de entropia fechou? então tá pergunta seria correto afirmar que a entropia flui de um corpo com mais entropia para outro corpo com menos entropia pensa um instante o que tu acha pensou? então resposta por favor observa esses dois diagramas observa no primeiro caso o sistema A o líquido A que é o que tá mais quente ele tá a 60 graus mas ele é muito pouquinho certo? é uma dose ínfima então a entropia de A é o que? ela é pequena o outro o B né a substância B que ela tá aqui ela tá num volume enorme ela até é verdade ela tá ela tem uma temperatura mais baixa 15 graus celsius mas a entropia de B é grande porque o sistema o volume do sistema é muito grande eles não tem o mesmo tamanho o volume de B é muitas vezes maior certo? é como se fosse um litro de água fria e aqui no tubo de ensaio é um ml de água quente a água fria ela ela pode tá mais fria mas ela é tão volumosa que a entropia dela é maior mesmo assim a entropia flui de A para B aqui no segundo sistema a situação é o contrário né você tem uma grande quantidade de A então a entropia de A é muito grande enquanto que B você tem apenas um pequeno volume de B que tá aqui no espaço entre os dois beckeres a entropia de B é pequena certo? e mesmo assim o fluxo de entropia é de A para B então não importa se você tem muito ou pouca entropia o que importa é a diferença de temperatura isso que é a força motriz mais ou menos que nem lá no exemplo dos pneus não importa se o pneu é grande ou pequeno tem muito ou pouco ar naquele exemplo do fluxo de ar entre dois pneus o que importava era quem tinha maior pressão quem tinha menor pressão então aqui analogamente é a temperatura que manda certo? então tá gente a entropia flui espontaneamente de um lugar quente para um lugar mais frio certo? você pode fazer o movimento oposto? pode então você pode fazer isso com o auxílio de bombas de entropia também conhecida como bombas de calor certo? o que uma bomba de calor é capaz de fazer? ela consegue pegar a entropia de um ambiente frio então vou botar aqui um lugar mais frio um lugar mais frio e mandar e mandar a entropia para um lugar mais quente certo? aqui uma temperatura alta aqui nós tínhamos uma temperatura baixa então isso não é o sentido normal certo? o normal seria que a entropia passasse do lugar mais quente para o lugar mais frio mas o bombeamento de entropia permite empurrar a entropia no sentido contrário nós temos algumas bombas de entropia então o que seria a definição de uma bomba de entropia um dispositivo capaz de transportar a entropia de um lugar mais frio para outro mais quente e um exemplo é o refrigerador em que se você tem alguma coisa dentro do refrigerador é transferido a entropia do que está lá dentro é transferido para fora através da serpentina que tem na parte traseira do refrigerador a bomba de calor está aqui embaixo e aqui você tem a serpentina que é onde você vai passar a entropia para os arredores outro exemplo é o aparelho de ar-condicionado você tem aqui a parede certo? parede do prédio ou da casa o lado de fora é o lado mais quente e o lado de dentro é o lado mais frio digamos que você está querendo refrescar a casa ou enfim a sala o que for então como é que vai ser o fluxo da entropia a entropia deste lugar frio por meio da ventilação aqui um pequeno ventilador ela vem aqui e é capturada por uma serpentina nessa serpentina tem um fluido que está passando e capturando capturando entropia do ambiente é um fluido é um fluido que está muito gelado nesse local aqui a bomba de calor puxa ele para cá comprime ele ao comprimir acontece que a temperatura dele muda e ele sai do lado de cá a uma temperatura muito quente a uma temperatura muito alta e aí por estar uma temperatura bastante alta está mais alta inclusive do que o ambiente aqui de fora esse ventilador aqui sopra e faz com que o ar passe e carregue essa entropia que está aqui certo então o fluido que a bomba de calor passou por aqui está tão quente que mesmo o ambiente mais quente da rua ainda assim ele carrega a entropia para longe então você está bombeando no fim das contas você está bombeando a entropia daqui que vai passar no fim das contas para cá apesar de estar frio aqui e mais quente lá é claro que isso só é possível graças ao trabalho da bomba de calor ela ela opera e exige uma energia de alguma outra fonte para fazer esse trabalho todo continuando vamos discutir ainda a produção ou criação de entropia gente muitas grandezas físicas são grandezas que não podem ser criadas nem destruídas geralmente a gente pensa que a energia não pode ser criada nem destruída a gente pensa que a carga elétrica na matéria ela não pode ser criada nem destruída a gente pensa que o momento a quantidade de movimento é uma grandeza que não pode ser criada nem destruída em suma existe um total no mundo que se conserva com entropia não é assim a entropia ela pode ser criada um exemplo um exemplo é uma vela acesa os reagentes dessa reação química de combustão que vocês estão vendo na vela o oxigênio e a parafina eles contêm bem pouquinha entropia mas quando reagem eles não só liberam luz calor não só não só liberam energia mas eles criam muita entropia certo então essa entropia que sai a partir da combustão na sua maior parte ela não existia antes então é uma entropia que nasceu é uma entropia que foi criada que foi produzida então no sentido que não existia antes tá bem outro exemplo eu pego uma bateria e coloco um fio elétrico direto entre os terminais é um curto circuito uma bateria em curto circuito ela passa uma corrente elétrica violenta dentro do fio e com isso você gera muito calor ou seja você gera muita entropia então você pode entender que a resistência elétrica do fio por pequena que seja ela funciona né diante da corrente que passa dos elétrons que passam funciona como um processo de atrito só que um atrito eletricamente motivado e aí você tem essa geração de entropia será que consegue imaginar algum outro processo que gera entropia cria entropia pensa que a entropia sempre tem esse indício né como é que você sabe se tem muita entropia em algum lugar aquele lugar começa a ficar quente então pensa tem algum outro processo que cria entropia pensou é eu lembro alguns lembro por exemplo que se eu esfregar as mãos uma na outra começa a esquentar o que que está havendo aí atrito e o atrito a gente diz que dissipa a energia mecânica do movimento e gera calor ou seja produz entropia então poderia colocar aqui né atrito mais algum exemplo bom eu lembro de mais um que é o calor produzido pelo corpo humano então a gente sabe que o nosso corpo ele se mantém em uma temperatura um pouco maior que os arredores e está sempre perdendo o calor para os arredores certo entregando o calor para os arredores por causa disso isso quer dizer que está entregando entropia para os arredores também então se está sempre entregando entropia para os arredores é porque a gente está produzindo essa entropia certo se a gente não produzisse nenhuma entropia a gente ia acabar com o corpo frio então um cadáver esse não produz entropia e aí ele fica gelado ou fica na mesma temperatura que o seu ambiente então a gente está graças ao metabolismo aquelas reações químicas que o nosso organismo faz utilizando como fonte de energia os nossos alimentos isso aí leva essas reações do metabolismo levam a produção de entropia então a gente poderia lembrar aqui as reações do metabolismo certo então o nosso corpo aí produz entropia dessa maneira a gente tem um enunciado da segunda lei da termodinâmica que meio que resume esse assunto que é o seguinte a entropia pode ser criada mas não pode ser destruída certo então isso é bem importante porque a gente vai contabilizar não só transferências de entropia mas também a criação de entropia em vários processos físicos a gente poderia imaginar que a entropia é mais ou menos que nem os seres imortais da mitologia que tinha deuses e enfim poderiam nascer imortais mas os imortais eles jamais morrem então isso significa que o número deles só pode aumentar com o passar do tempo ou permanecer constante certo os deuses do olimpo ou imagina que os deuses do olimpo tivessem um rebanho de ovelhas que também são imortais mas elas podem dar cria então ocorre que o número vai aumentando com o passar do tempo e jamais pode diminuir se um dos deuses tivesse uma fazendinha de ovelhas imortais essas ele até poderia manter o rebanho do mesmo tamanho se ele vendesse ou mandasse embora as ovelhas que nasceram ou não deixasse nascer nenhuma dentro da fazendinha dele certo então basicamente assim a gente vai poder entender que a variação de entropia num sistema ela vai ser a entropia que é transferida para dentro desse sistema mais a entropia que é criada dentro desse sistema certo e essa essa criação de entropia ela a gente pode dizer então que sempre vai ter uma criação de entropia ou igual a zero ou positiva nunca você vai poder destruir a entropia ou seja uma criação com um valor negativo aqui um sinal negativo então nós dizemos por isso que todos os processos que criam entropia são processos irreversíveis dentro né dentro do universo certo então você não pode criar entropia no universo e esperar que você vai reconstituir uma situação anterior desse universo você pode até reconstituir a situação inicial de um pedacinho do universo digamos que aqui dentro desse sistema eu tinha algum processo acontecendo e ele criou a entropia digamos que a entropia do meu sistema inicialmente era de 10 carnots e daí subiu para 11 eu tenho como voltar para 10 o único jeito de eu voltar o total de entropia do sistema para 10 é me desfazer do excesso que eu produzi certo se eu tinha aumentado de 10 para 11 eu tenho que mandar embora um carnot para os arredores então até posso reconstituir reverter do ponto de vista do meu sistema mas do ponto de vista maior que é o ponto de vista do universo do ponto de vista maior que é o do universo não é possível você criou a entropia não reverte mais é o que a gente diz processo irreversível uma maneira de você detectar se o processo é irreversível ou não se o processo cria entropia ou não pensa no processo como como se tivesse sido fotografado ou analisado assim em sequência ao longo do tempo aqui temos um menino que vai deslizar pelo poste de metal e ele vai atritando ali as mãos à medida que ele cai certo então esse é um processo espontâneo e a força da gravidade puxa ele para baixo e beleza no final ele está no solo pergunto tem alguma chance de essa sequência de fotos ter sido mostrada na verdade no sentido inverso eu mostrei daqui para cá certo digamos que aqui é o início e aqui é o final pergunto tem alguma chance disso aqui está invertido não não tem a menor chance porque para estar invertido o menino teria que começar no chão e daí meio que espontaneamente subir então não vai acontecer esse processo o normal é que ele lá em cima desce pela força da gravidade e com o atrito esquenta um pouquinho as mãos do menino e a barra de metal também esquenta um pouco a situação inversa em que ele está com as mãos um pouquinho quentes e a barra também está um pouquinho quente daí ele se agarra na barra de metal e é lançado para cima e aí o resultado disso é que a mão dele ficou mais fria e a barra também ficou um pouquinho mais fria tipo o atrito funcionando ao contrário isso seria absurdo então a gente pode entender que esse processo aqui ele não ocorre igualmente nos dois sentidos ele ocorre num sentido só nessa sequência de fotos um sentido só é possível e esse é o sentido que criou a entropia outro exemplo aqui você vê a vela queimando então ela começa com bastante vela grande aqui queimando passa algum tempo tem um toco de vela um pouco menor depois menor ainda e depois terminou de queimar apagou foi criado a entropia aqui? foi foi criado o fogo aqui a combustão gerou um monte de entropia o que seria o processo inverso? cara o processo inverso seria o gás carbônico do ar voltar aqui para a vela regenerar a parafina fazer uma como que uma chama invertida e o toco de vela aí se criando esse processo ele é real? ele é possível na realidade? não esse processo não é possível não nos dois sentidos ele só é possível daqui para cá certo? o inverso seria absurdo e ele seria também uma coisa que a gente acha absurdo mas na verdade é um processo que destrói a entropia um processo onde o teu sistema a entropia foi liberada foi criada e liberada ela teria que voltar e desaparecer ser destruída para regenerar a vela então não não é possível certo? o calor produzido entregue para os arredores não vai voltar e se concentrar aqui e regenerar as substâncias que havia na vela inicialmente agora imagina essa sequência de fotos aqui isso aqui é a pessoa olhando pela janela para a rua onde tem pessoas jogando bola talvez jogando vôlei vamos só por um instante ignorar o atrito entre a bola e o ar pergunto a sequência de fotos nesse sentido é igualmente plausível que o sentido contrário? sim é igualmente plausível a bola poderia estar se deslocando para a direita ou se eu passasse a série de fotos ao inverso também seria plausível seria a bola indo para a esquerda então esse aqui é um exemplo de processo que não está gerando entropia não existe alguma espécie de atrito responsável por criar entropia nesse caso então nós falamos aqui de um processo reversível certo? então assim se você tirar uma sequência de fotos de um processo e somente em um dos sentidos ele tiver uma aparência natural e no sentido inverso ele for muito estranho então pode ter certeza que é um processo que cria entropia ele é um irreversível agora se nos dois sentidos a sequência de fotos for plausível então ele é aparentemente reversível tá bom? então vou pedir que tu faça como exercício os seguintes processos considera os seguintes processos e descreve o que que aconteceria se você pudesse destruir a entropia e realizar eles ao inverso então aqui primeiro processo uma lanterna acesa segundo um carro andando na estrada um ciclista freando a bicicleta então eu vou fazer um deles aqui contigo e tu vai imaginar os outros também tá bom? uma lanterna acesa o normal da lanterna acesa é o que? corrente elétrica passa da bateria até a lâmpada e a lâmpada emite luz que é entregue para os arredores transferindo também energia nesse processo qual seria o processo inverso? luz do ambiente incide dentro da lâmpada da lanterna e aí isso motiva uma corrente elétrica e essa corrente elétrica segue no sentido inverso ou natural da bateria recarregando a bateria certo? então esse processo todo ah e sem falar que quando uma lanterna é usada normalmente tem alguma produção de calor um pouquinho de calor que seja produzido aqui não o calor dos arredores também é absorvido e destruído a entropia dos arredores é absorvida e destruída gerando então uma temperatura um pouquinho mais baixa no seu sistema então é totalmente absurdo uma coisa que a gente não observa na realidade então a gente identificou o que é o processo da lanterna acesa no sentido inverso e esse é um processo que não poderia acontecer na prática então o funcionamento da lanterna a gente diz que é um processo o que? irreversível certo? se por acaso eu tivesse um pêndulo oscilando para a esquerda e para a direita para a esquerda e para a direita esse processo seria reversível ou irreversível ignorando o atrito percebe que esse é reversível o pêndulo seria o processo reversível porque tanto faz você inverter o processo ele continua sendo um pêndulo oscilando bom deixo para ti de tarefa completar aqui o item B e o item C fechou? tá bom tchau tchau um abraço qualquer coisa entre em contato